Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos à leitura do livro Pão Nosso, de nosso irmão Francisco Cândido Xavier e das mensagens de Emmanuel recebidas através da sua mediunidade. Hoje estaremos lendo o livro O Espinho. E esse texto é o texto de número 126. E, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, Paulo, ao 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Vamos ver então do que se trata esse espinho. Atitude sumamente perigosa louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontre em um plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basof, revelando-se corajoso sem ser metidiço. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o mestre e não encontra a glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a ele mesmo, o Senhor. Não são poucos os homens do mundo, invigilantes e inquietos, que após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade. Muitos deles se comprasem nas galerias da fama, quais se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde, a sós, com o seu espinho ignorado nos recessos do ser. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com o espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis, na insuficiência, na imperfeição do que temos sido até agora? Lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente. Foi indicado para o serviço divino em Antióquia pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo evangelho do reino. E escrevendo aos coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho, que lhe foi dado para que não se exaltasse no sublime trabalho das revelações. Pois passamos por todo o texto, falamos sobre o espinho e não ficou muito claro ainda que espinho é esse, né? Mas à medida em que nós vamos lendo e relendo o texto, nós vamos percebendo que é muito perigoso ser orgulhoso de si mesmo. Esse autoconvencimento que somos o suprassumo das coisas, aquela coisa que a gente diz lá entre nós, né? Se achar a bolachinha mais recheada do pacote. Esse tipo de orgulho, esse tipo de autoconvencimento que às vezes nós sentimos e que muitas vezes, até pela nossa atividade bem-intencionada no bem, nós sem querer vamos nos envaidecendo através do próprio estímulo dos colegas que bem-intencionado, eles estimulam a nossa vaidade. E o espinho, ele vai por aí. Quem não é vaidoso? Quem não gosta de elogio? Quem não gosta de ser reconhecido? E devagarinho nós vamos percebendo essas situações nas nossas vidas. Mas à medida em que realmente entendemos a nossa missão aqui, à medida em que realmente entendemos os ensinamentos do Cristo, nós vamos tomando consciência das nossas próprias imperfeições. Vamos entendendo que só vamos verificar no outro e conhecer no outro aquilo que já qualificamos como imperfeições em nós, como negatividades e sombras em nosso viver, em nosso compreender, em nosso agir. E à medida que percebemos isso, vamos nos colocando com mais humildade perante a vida, porque sabemos que quanto mais aprendemos da boa nova, quanto mais permitimos que as verdades eternas nos iluminem, vamos percebendo ainda com mais profundidade as nossas próprias fraquezas. vamos percebendo que por mais que a verdade chegue até nós, nós somos, digamos assim, incompetentes para compreendê-la de uma forma mais profunda. Vamos compreender na medida do nosso entendimento. outras pessoas entenderão ainda mais e mais profundamente, outras entenderão menos e de uma maneira mais rasa. Então, devagarinho, nós vamos procurando nos colocar no nosso próprio lugar, com a humildade necessária, com a compreensão necessária, sabendo da misericórdia de Deus, da sua providência divina e nos ofertar o conhecimento à medida em que possamos compreendê-lo. Não mais, não menos que isso. Por hoje era só. Um beijo no coração de todos. A nossa casa já está em atividade, já estamos no exercício das nossas funções e aguardamos todos vocês lá, ansiosamente, para revê-los, para matar a saudade e para o acolhimento que cada irmão necessita. Até mais. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.